Eu sento, sem nem entender como foi E eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Eu fuso, eu fuso, eu fuso De fácil, já promete que não vai embora Eu fuso, eu fuso, eu fuso De pa, bebê, bebê, já passou da hora Eu fuso, eu fuso, eu fuso Vou ver se chegar pra mim Eu fuso, eu fuso É que só mais um pouquinho Eu fuso, eu fuso, eu fuso Já se ventila lá, bebê, bebê, bebê Eu fuso, eu fuso 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 E não vai embora Prazer pra perder, perder, eu faço toda hora Eu preciso pegar pra mim Eu preciso ver que eu tô aqui Eu preciso ver Eu preciso ver Eu preciso ver se ventila lá Eu preciso ver se ela se roubar Eu quero entender qual o mundo é que a cara Eu preciso ver 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 Já se ventila lá Eu quero Eu quero Eu quero Eu preciso ver Acabar a parte do lado Eu preciso ver Eu preciso ver Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Sem nem entender como foi Que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, 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 não posso deixar pra depois Eu vou zoer Eu vou zoer Eu vou zoer De fácil Promete que não vai embora Eu vou zoer Pra perder, beber, eu faço toda hora Eu vou zoer Você que chega pra mim Eu vou zoer Se você quiser que só mais um pouquinho Eu vou zoer Eu vou zoer Já se ventila lá Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Já se ventila lá Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Acabar a parte do lado Eu quero